Quer assistir aquela live top de Fortnite? Olha aqui embaixo, ó. Vem pra Twitch, live todas as noites aqui na Twitch, começando às 9 horas da noite. Gente, uma coisa. Cadê as revistas do Batman, velho? Cadê as revistas do Batman, mano? Sério. Cadê as revistas do Batman? O cara pegou, velho. Cadê as revistas do Batman? Tá mó tempão já que eu não recebo uma revista, mano. Mó tempão, bicho. Alguém já recebeu a 4 aí? Ou ouviu falar da 4? Na nossa loja aqui da String tem um código da 1, da Arlequina. Pra quem quiser aí, tem uma Arlequina na loja aí. Foi um moleque da live aqui que me passou, tá? Tem que até conferir se funciona, mas... Acredito que sim. Tem uma Arlequina na loja aí. Só o código, no caso, né? Claro que eu não vou enviar revistas. Quero? Acho que ela é só uma loja, mano. Não, 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 não. Ok Ah, ele vai pegar Ele vai pegar, ele vai pegar É, inclusive já vazou o Batman Das seis revistas, né O Batman, como é que vai ficar com a armadura Mas, só falta vazar a revista, né O Batman, inclusive, já vazou Agora, e a revista, tá ligado E a revista, esse que é o problema Bora, Gujimão, Gujimão Pegou cinco baúzão, vambora Cinco estrelas Tocou ele no TCC, outra live Cara Eu já dei a maior dica pra quem quer fazer TCC Pra quem faz faculdade aí Tá fazendo faculdade? É, vai a maior A maior dica de ouro que você vai ouvir aqui, hein Presta atenção É, todo mundo Faz TCC no último período Literalmente, falta seis meses pra se formar Tu faz TCC E todo mundo que faz isso Fica naquela pressão, filha da puta De que se não fizer bem no TCC Vai reprovar e não vai se formar Todo mundo que tá no final da faculdade Passa por isso Eu transcendi, irmão Eu fiz o TCC faltando dois períodos Tá? Faculdade de Direito vai até o décimo período 99% das pessoas fazem TCC no décimo período Eu fiz no nono período Por quê? Porque se eu reprovasse Eu não tinha pressão nenhuma Porque no ano que vem No período que vem Eu podia vir E fazer de novo E não atrasar meu Minha faculdade Tá ligado? Nunca faça TCC no seu último período da faculdade Porque você vai botar uma pressão enorme Em cima de você mesmo E um perigo enorme De se você não passar Você Ter que voltar Ficar mais um ano lá Tá? É Não faça no último período Faz um período antes Inclusive você pode fazer um TCC Mais de meia boca Se você fizer um período antes Tá ligado? Porque se você fizer um TCC Sei lá No nono período E vai até o décimo E você não passou Você pode pegar o mesmo TCC Que você não foi aprovado Aprimorar ele Ver os seus erros E melhorar ele pro décimo período Pra ter certeza que vai passar Tá ligado? Se você fizer no seu último período É Você vai descobrir os erros Depois que tu foi aprovado E tu não vai ter mais tempo Tu vai ter que repetir Um período Pra fazer TCC Tá ligado? Meu curso tem dois TCC? Porra Muda de curso Daí a dica Não faça no último período Faz um período antes Não seja o cara Que faz TCC No último período Que o bagulho fica louco Passo medicina Não tenho o que fazer Mas me fudi com a residência É mano Medicina é brabo também Medicina é brabo Eu fiz o meu TCC Eu fiz o meu TCC T-T-T-X-X Eu fiz o meu TCC Faltando É um período É Faltava Tava no nono né É Ia até o décimo E Eu fiz ele meio que nas coxas E eu fiz meio tipo assim Cara Vou fazer Não vou Não vou dar o esforço máximo Vou dar Fiz o TCC nota 7 Tá ligado? Se der ruim Depois eu aprimoro ele Pro próximo período É Acabou que eu passei Tá ligado? Mas eu não me estressei Tá ligado? Eu não passei raiva Eu não fiquei noite sem dormir Tá ligado? Eu fiz um negócio mais tranquilo Porque eu tinha Eu tinha a possibilidade de repetir Ele e fazer de novo E não me atrasar Tá ligado? Foi isso que eu fiz Melhor coisa que eu fiz na minha vida Vamos Comprei a bruxa estufista Com seu código Salve para o Bu Neto FN O meu TCC Foi direito do arrependimento CDC Código de defesa do consumidor Tem como me provar no TCC? Claro que tem Claro que tem Por isso que eu digo Se você for Nossa Fui tóxico sem querer Fala Ronin Como que foi Se acostumar com as construções? Então cara Sou novo no jogo? Então É que aí Para você é difícil mesmo Porque por exemplo Você está começando a jogar Fortnite hoje É Sendo que Grande maioria já joga Há muito tempo Entendeu? Então você está entrando no jogo Que o nível de construção Nunca foi tão alto Todo O cara ruim Hoje em dia Consegue construir bem Então Para mim foi natural Porque quando eu entrei Ninguém sabia construir Tá ligado? E eu fui evoluindo Junto com as pessoas Então eu nunca precisei Aprimorar tanto Minha construção assim Porque Eu estava na média Tá ligado? Sempre estive na média Eu comecei a jogar Quando o pessoal começou também E A gente foi se aprimorando aos poucos O cara que entra hoje Está com problema Porque todo mundo Sabe mais do que você Sabe? Quando eu entrei Eu não tive esse problema De ter que melhorar muito rápido Assim, tá ligado? Ou de sofrer tanto Porque os caras eram muito melhor Sabe? Quem entra hoje Tem esse problema Joga muito Esse aqui é o famoso Joga muito Esse jogo é ridículo Esse jogo é ridículo demais Esse jogo é ridículo É patético isso Esse é patético Eu tiro pela parede É ridículo Sério Isso é ridículo Isso é ridículo Demais A corcou Ah Ih What? Ah Aqui Ah 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 Não posso encostar no gás, velho Senão dá ruim Ali tá safe Tá Tá, 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 beleza Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Acho que dá pra rodar aqui, mano Acho que dá tempo, acho que dá tempo Boa Indicaria forte pra quem não sabe jogar? Cara, não sei, mano, depende Não sei Depende se você quer jogar, se você tá com vontade de jogar Ah, não sei, mano Não sei, velho É realmente, é muito difícil Pra quem vai começar hoje, mano Vai sofrer muito Vai sofrer muito, mano Muito, 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 muito Tem que tá muito afim de jogar, mano Vou tentar afim de ficar treinando o videogame Eu acho o fim da picada, tá ligado Fala, Enger Uma grande proposta no cenário de empreendedorismo brasileiro Ah, não Lá vem Lá vem As grandes propostas Lá vem Propostas de milionários Todas elas geralmente envolvem me comer Esse que é aquele outro Ih, ganhei É o Gujimon, velho O Gujimon nunca perdeu nesse jogo, velho Ganhei do nada É isso Ganhei do nada Ganhei, valeu Nice